Erra Dias, fala Aqui é piloto menino, chama bebê Fala comigo seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão aí do outro lado da telinha Gente, chegamos agora E eu vou contar uma coisa pra vocês Gente, essa noite fez frio Fez frio que não foi brincadeira Vou ali agora lavar o ele pra tirar as rimelas Ah, Maria, gente, fez frio demais Chega o dedo tá enviando Gente, é por isso que a gente percebe que Depois que a gente passa uma situação dessa aqui É por isso que a gente percebe que No meio da rua aí, as pessoas morrem de frio, entendeu? Gente, vocês veem as pessoas dessa forma aí Situação de rua Que esteja precisando de um agasalho Ajude, tá, gente? Se a gente tiver aquela Edredom que vocês não estão mais utilizando Alguma coisa assim do tipo Ajude, gente, porque é frio É frio demais, entendeu? Eu e Mariana colamos ali as costelas Menino do céu Eu vou falar Foi tenso Gente, mas o dia tá amanhecendo aqui agora No nosso acampamento O bicho tá chique Que ontem nós chegamos de noite Não deu nem pra mostrar pra vocês aí, ó Acampamento chique Olha aí É isso aqui, gente Nosso acampamento hoje, ó Fogãozinho a lenha Botamos a mesa do lado de lá, ó E o coisa aqui O caiaque já tá ali embaixo Eu vou Tá dando uma pescada, gente Olha que lindo Que lindo Esse nascer do sol aí, ó A água, gente Tá cheia de coisa ainda, ó Cheia daquelas Como é que é o nome? Neblina aí, ó A nevoazinha subindo, tá? E eu já vou entrar dentro da água Pra ver se a gente consegue pegar o peixe Porque Não trouxemos carne Os bonitos não trouxeram carne Na verdade a gente trouxe carne, gente Trouxemos carne Só que é pra fazer Um negócio agora cedo Que a Mariana vai tá fazendo É, vai tá fazendo um café da manhã aqui Diferenciado pra nós Aí a gente trouxe carne, beleza? Mas a gente trouxe só essa Então a gente tem que pegar o peixe Quando a gente saiu de lá Eu perguntei pra Mariana Amor, tu vai querer comprar carne? Ela falou assim Quero Eu falei assim Não é melhor a gente tentar pegar o peixe Não, porque a gente Eu falei assim Faz tanto tempo que eu não peço Que eu vou ficar bastante tempo Dentro do rio Ela falou assim Pode ser Aí ela ficou meio assim, né gente? Mas eu vou provar pra ela Que esse peixe vai ter que vir Entendeu? Esse peixe tem que vir Agora vamos pra dentro do rio, né meu povo? Pessoal, hoje é o seguinte Hoje eu vou tá Batendo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Eu vou tá batendo Nesse carro artificial Mas eu vou tá parando Pra pescar com piaba também Entendeu? Qualquer coisinha Eu tô pensando Deixar uma esquinha Bem aqui no canto, né? E outra mais ali pra frente Paradinha Pra ver se a gente consegue pegar Um peixe aí A gente não pode confiar Só na isca artificial Pra gente pegar nosso almoço não Beleza? Então vamos embora Que hoje vai ter peixe Tchau 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 galera eu não sei se vocês conseguem enxergar essa imagem aqui por causa do sol que está batendo aí na câmera mas galera que imagem mais linda tem um biguá bem aqui um mergulhão tem um mergulhão aqui em cima do pau por trás dela tem uma cortina de... não sei se vocês estão vendo por causa do sol, tem um sol acima e parece que as nuvens caíram dentro da água caraca que imagem mais louca coisa mais chique chique demais gente enquanto isso gente eu estou aqui batendo um isca, batendo um isca mas nada, nada, nada de pegar nada vocês podem ver que até a neblina praticamente já saiu de dentro do rio e até agora menino do céu nada mesmo já mudei até para a isca de superfície porque a isca de meia água não estava pegando nada a isca de meia água está difícil pessoal já tem duas horas que eu estou vendo esse rio aqui batendo isca e nada, 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 nada não vou falar para vocês não está fácil não gente aqui realmente está complicado mas gente eu acredito que possa ser pelo seguinte estamos na época do frio na época do frio o rio ainda não baixou entendeu então possa ser possa ser mais por causa disso essa dificuldade você pode ver não sei se dá para vocês verem aqui deixa eu mostrar para vocês aqui gente eu estou usando aqui uma isquinha aqui da Marina Sport que ela tem uma barbela até maior ela deve baixar mais ou menos um metro para baixo no mínimo, entendeu eu estou sem barbelão aqui o meu barbelão eu perdi estou sem barbelão aqui eu perdi o meu e eu estou jogando no 12 eu estou sem gig também que era para a isca estar indo mais fundo ainda mas eu vou falar gente não está fácil mesmo para tirar esse peixe de dentro da água não não vou mentir não dificuldade sim a gente já a gente já passou algumas dificuldades aqui nos últimos vídeos graças a Deus a gente conseguiu pegar uns peixes aí entendeu mas essa noite fez frio fez frio e eu vou falar para vocês essa água aqui não está normal não de gelada e eu posso estar errado mas hoje de noite vai ser mais frio ainda enquanto isso eu vou continuar batendo aqui batendo aqui eu vou entrar nesse canto aqui agora apesar que eu tenho quase certeza que o peixe não está por aqui o peixe está mais por meio entendeu mas é aquele negócio a gente não desiste não desiste mesmo a gente tem que tentar e vai batendo isca batendo isca batendo isca até as coisas dão certo é meu povo vou falar uma coisa para vocês bati isca bati isca bati isca e nada aí eu fiz o que deixei umas três umas três anzolzinhos ali armados para ver se a gente consegue pegar um peixe entendeu porque a gente não está fácil não está fácil mesmo acredito eu que vai pegar na piaba do contrário não vai pegar não está por vídeo a esposa está aqui gente ela vai fazer está bom ou não está pouco né eu acho que está bom ou então coloca só mais um né gente eu não sei o que ela vai fazer ainda mas ela está aqui tirando a carne toda da linguiça ela vai fazer alguma coisa tem um queijo ali também acredito eu que hoje o café da manhã vai ser top gente vai ser top gente e eu vou eu vou dentro do rio ali agora bater mais umas iscas mas dessa vez eu não vou levar a câmera não tá não vou levar a câmera não eu vou bater umas iscas ali porque agora eu bati isca bati isca bati isca e não consegui filmar praticamente nada para vocês dessa vez eu vou lá e não vou levar isca não não vou levar isca não não vou levar a câmera beleza porque eu estou com um negócio ali no caiaque ali ele não está muito bom e eu esqueci o meu boné que eu coloco a câmera que fica mais fácil para você estar botando aqui eu estou usando essa mão para estar ligando a câmera e essa mão ainda dói para caramba para caramba mesmo mas deixa eu correr lá que eu vou bater umas iscas ali vai que eu ainda consigo pegar esse peixe agora antes do café da manhã olá pessoal ele está chegando ele está chegando levou para filmar para vocês agora eu vou filmar e aí e aí pegou eu acho que o pai dá uma viagem perdida eita porra erradia aqui é piloto menino chama bebê olha o tamanho hoje deu bom então é limpa que maravilha chega e voltou feliz achei que não ia pegar não por que acha que ele ia pegar a coisa está fácil não a isquinha velha é boa mesmo mesmo em tempos frios meu povo chama vê mesmo o tamanho da limpa gente olha só como é que ficou esse negócio aqui rapaz ficou um trenzão cabuloso menino do céu uma manta de linguiça recheada é rapaz tu é doido meu povo vou ter uns queijinhos aqui dentro já tem queijo aí ixi cebola também estou vendo coloquei uma cebolinha eita paixão vai ficar top o fogo já está ali eu estou vendo que a mariana acendeu o fogo aqui gente vamos tentar a chapa agora vou botar a chapa aí vai ter que dar nível nela não necessariamente vai ter que dar nível vamos só colocar uma pedrinha ali ah tá vamos arrumar ela aqui gente vai meu povo o peixe demorou mas saiu e saiu o bitelo entendeu então hoje o almoço já está pago já hoje o almoço está pago a gente pegou pegou o peixe aqui no café da manhã rapaz e eu vou te falar foi só eu falar que eu não ia levar a câmera ou na hora que eu peguei esse peixe lá rapaz eu falei assim ô meu Deus por que eu não trouxe a câmera de jeito meu povo eu estava numa felicidade mas numa felicidade que vocês não imaginam moço eu estava eu estava na felicidade na felicidade mesmo gente que eu falei ô meu Deus do céu eu sabia que você ia se arrepender fiquei chateado porque eu não estava com a câmera lá para mostrar para vocês lá o danadão saindo d'água lá bonito 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 mas assim pescaria de tucunaré ela é bonita como quando você arremessa a isca a isca vem por cima da água zarando aí o peixe dá aquela pancada mas com isca meia água não tem como fazer isso não porque assim aqui eu estou apelando para pegar o peixe eu estou apelando mesmo quando você começa a jogar a isca de meia água você está apelando quando você vem com isca de superfície bonitinha ali aí você está fazendo uma pescaria de mais assim categoria né aquele negócio pancadão assim que a emoção vai a flor da pele mas é isso aí gente deixa eu ajudar a Mariana aqui para nós estar arrumando aqui ó ela já colocou a chapinha aqui no fogo chapinha aqui no fogo nós colocamos as pedrinhas aqui para verificar se o trem vai dar certo e agora nós vamos meter lenha aqui para dar certo lá pessoal vamos estar se enfiando no meio do escarrapato para pagar lenha vai ter mais lenha vamos cá só com a mão aí é problema é o Ramon não dá para botar por tudo tem muita lenha escolhida para ler também estou sem sabão de choque para passar nos carras é realmente que senão não dá não vai 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 eu estou só com a mão meu povo aqui é de ribolo vamos embora não tá bom tá bom já ó gente enquanto isso está aqui ó só confiar olha aí moçada que top que vista mais sensacional vem que visão cantando ali ó coisa mais linda gente sossego paz isso aqui não tem outro nome não eu acho que é só esses mesmo né tá aí o Mariana aqui ó sentadinho aqui esperando aqui nós estamos sentando aqui gente fui cortar uma lenha aqui agora mas ô meu Deus do céu mas pensa tranquilo que dói gente mas cortei né ainda falta mais uns ali pra cortar ali gente mas a bicha a mão não ajuda e o machado também não ajuda não o machado é aquele pequenininho ali assim é tem que arrumar um machadão bom mesmo deu pra dar uma chamada na lenha ali quero ver ela no índio eu retornei no meio na primeira pancada coloquei mais uma lenha aqui o bicho tá pegando fogo a gente nós trocou nós trocou aquela chapa a chapa empenou a chapa empenou meu povo comprei a chapa aí paguei 82 real na chapa já avaliou ela? já avaliei acredita a avaliação gente pois é a bicha empenou tava com a bichinha ali em cima ali menino mas não deu muito certo não mas pelo né subiu assim um lado com o baixo outro ficou alto foi mas agora ela vai dar aqui gente o fogo aqui é na bitola né aqui a fogo é com força agora mas vai dar certo vamos terminar de organizar isso aqui pra nós mostrar esse café da manhã pronto pra vocês acontece o bicho tá lá embaixo não sei se dá pra vocês ver tá lá em cima da coisa que top pessoal ó a Mariana tirou o negócio ali de cima gente eu falo o negócio porque eu não sei o que é ainda não é uma manta de linguiça a manta de linguiça então tá aí gente é uma manta de linguiça com queijo queijo e pão vamos fazer um pãozão top gente e hoje gente hoje eu vou falar uma coisa pra vocês o café da manhã vai ser a cerveja ah né hoje vai ser a cerveja e é onze horas da manhã onze horas já dez e quarenta olha aí dez e quarenta gente dá pra ver ó dez e trinta e nove tá vendo é gente tá na hora de pegar e abrir os apetites vamos embora meu povo que agora a Mariana vai cortar vai organizar tudinho pra vocês verem como é que ficou meu povo olha só que espetáculo ficou esse pão aqui entendeu gente isso aqui é um pão top das galáxias olha isso aqui gente olha ali ó esse é o meu esse aqui é o da Mariana não não vou comer isso engraçadinho achei que você ia comer tudo ia falar rapaz eu achei que eu tava me dando a meia hora ali entendeu que pela primeira vez e ela pegou não mas eu fiz aqui bom pra ele eita gente eu tô doido pra tomar isso aí logo comer logo isso aí eita tentar cortar né porque o bicho aí tá demais rapaz do céu gente que espetáculo eita não vai caber no pão não não vai caber no pão não meu Deus do céu ainda sobrou esse aqui gente nós vamos comer já esse aqui ó vai ficar top 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 é meu porra queijinho chama no queijão vai beber tem mais porra ali ó se tu quiser comer tem mais porra ali ó não vai fechar não hein vai fechou que que não fechou agora vamos pegar o chá né paixão vamos pegar o chá pega o chá né é gente esse aqui é o chá de hoje porque nós ia tá a gente foi tudo meio que improvisado esse nosso acampamento né não foi amor foi de última hora vamos vamos e nós rasgamos depois se embora tchau e obrigado aí tá gelado geladinha geladinha meu povo pronto café da manhã no jeito exatamente pessoal decidi não tomar cerveja que vai tomar cerveja e a Mariana eu vou tomar um café tá aqui ó hum quentinho quentinho olha gente olha só que maravilha de pano gente o bicho tá pesado ó hum hum meu Deus meu Deus está gostoso meu Deus vou experimentar vocês ver aqui ó ó gente que espetáculo de café da manhã vamos um desse tamanho aqui gente aqui deve ter umas quinhentas gramas de carne quinhentas gramas de carne que eu visto ó café deixa eu ver esse café aí tá aqui o café não mata pra ninguém o café não Mariana para com isso que ele não não queira burlar meu café ó gente ó top demais gente ó que maravilha o lugar aqui é chique gente o povo briga por causa desse acampamento aqui né amor é só que as pessoas tem que ter consciência que quem quer quem quer pegar esse acampamento tem que vir na quarta-feira tem que vir se for por mim eu venho na terça não pois é gente aí o povo aí nós vem na sexta-feira pra pegar esse acampamento aqui a gente meu irmão chegou 12h30 do serviço 12h20 nós estávamos lá na porra da minha mãe pra deixar a minha nós estávamos lá encostados lá assim os meninos lá bagaceira todinha entendeu aí nós viu ele passando não meu filho leva esses meninos aqui logo pra tu aí deixamos o Otávio Ana Luísa gente o Otávio Ana Luísa ama ama de paixão a avó e o tio deles chega lá a gente faz de tudo faz de tudo tudo que não faz lá em casa faz na vida da avó menino criado com avó é derredo aí chega lá em casa é um negócio pra conseguir tirar as mania que a avó coloca rapaz vocês precisam ver gente mas ó é isso aí vamos continuar aqui agora eu e o Mariana vamos sentar aqui na sombra pegando o vento comendo tomando nosso café da manhã que daqui a pouco nós vamos pra água de novo tentar pegar mais um peixinho né gente nós estamos fazendo nada o Mariana vai ficar aqui assim ó de boa eu acho que ela vai pescar também e é isso aí pessoal tchau e obrigado pra vocês quem gostou desse vídeo deixa o like curte compartilha e até o próximo vídeo tchau tchau tchau